Eu me chamo Antônio Castel, sou de São Paulo. Uma história legal foi um investidor que em uma reunião eu fui entender mais a fundo a empresa e descobri que ele estava lançando um produto muito inovador e que eu tinha certeza que outros brasileiros gostariam de conhecer esse novo produto. Eu peguei esse case, apresentei para o nosso pessoal da nossa plataforma de notícias, a gente veiculou na nossa plataforma o lançamento desse novo produto. A gente não mede esforços para entender o nosso cliente a fundo, o que ele precisa e o que ajudaria ele na pessoa física, na pessoa jurídica e a gente coloca toda a nossa estrutura à disposição, seja as nossas plataformas de mídias digitais, os nossos patrocínios, realizando o sonho dos nossos clientes, por exemplo, de levar ele, o filho ou ela e a filha para assistir a Fórmula 1 em São Paulo. A gente realmente está aqui para ajudar o brasileiro a investir melhor e ajudar o brasileiro a realizar seus sonhos.